E aí pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Python, vamos ver agora como é que a gente faz para ler e gravar arquivos. Isso faz parte aqui do módulo aqui de input output, de entrada e saída. A gente já mostrou como é que imprime as coisas na tela, agora vamos ver como é que a gente grava arquivo. No Python para gravar arquivo, a gente utiliza essa função open, que já vem definida. O primeiro lembrete que eu queria fazer é que quando a gente for trabalhar com arquivos, como a gente está lidando com o sistema operacional, a gente tem que abrir um arquivo no sistema operacional, esse arquivo tem que ser fechado para que não cause problemas ao sistema operacional e ao próprio arquivo. Então assim, eu vou explicar essa primeira função aqui chamada open, que ela tem muitos parâmetros, mas a gente escolheu aqui três parâmetros para ilustrar. Quando eu coloco aqui arquivo igual a open, eu chamo a função open, abro aqui os parênteses e coloco esses três parâmetros. O primeiro é o parâmetro file, que é o nome do arquivo que você quer abrir, o segundo parâmetro é o molde, que é uma string que vai dizer o que você quer fazer com esse arquivo, o que você vai fazer com ele. E depois o parâmetro encoding, que é para ele, você vai dizer ao Python em que caractere ele vai codificar esse arquivo. Porque a gente está aqui no ocidente, a gente usa esse UTF-8, mas outros países, como a China, o Japão e tal, usam outros caracteres. A gente deve usar esse UTF-8. Uma vez aqui, eu abri o arquivo para esse arquivo e eu faço o fechamento dele aqui. Arquivo.close é obrigatório. Então, aqui nessa operação eu criei um arquivo vazio, né? Porque eu coloquei o nome aqui arquivo.txt, o molde w, que é para criar um arquivo para escrever, mas não fiz nada com ele. Fechei aqui e saquei um arquivo vazio com esse nome arquivo.txt. Mas vamos ver aqui, o molde, ele tem um conjunto de opções que a gente pode usar no molde. A gente tem o R, que é para abrir um arquivo para leitura. Um arquivo já existe, você abre ele para leitura. Esse W, abrir um arquivo para escrever, para escrita. Ele trunca o arquivo inicialmente, ele zera o arquivo. Se o arquivo existir, ele apaga. Apaga não, ele trunca, ele zera o arquivo. O X, ele... a gente pode substituir aqui, né? Seria o X, ele abre um arquivo novo para escrever. Ou seja, se o arquivo já existir, ele dá um erro. Ele não vai deixar acontecer. Eu acho que esse arquivo já existe aqui, ele deve dar um erro. Um erro porque o arquivo já existe, ele não aceita. Aqui teria que ser W para ele reescrever o arquivo. O A para apendar o arquivo, ou seja, para você pegar um arquivo e acrescentar coisas nele. Ele pega o ponto atual e vai acrescentando coisas. O B para arquivo binário, né? Fotos, uma imagem, coisa assim, uma música. O T de tatu aqui, abrir no modo texto, que é o padrão. O padrão é leitura de texto, né? Esse é o padrão. Se você não colocar nada aqui no mode, se você não botar esse aqui, ele vai entender que é para abrir um arquivo texto. E esse mais aqui é para abrir e fazer updates. Ler e escrever no arquivo. A gente vai olhar isso depois, em outro momento, mais na frente. Mas aqui o que eu gostaria de explicar é que a gente vai utilizar esse open para fazer várias operações aqui e entender como é que funciona essa parte de leitura de arquivo. leitura e escrita. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre essa questão do close, porque se você esquecer, se você abrir um arquivo e esquecer de fechar, pode dar problema. Então, o Python e outras linguagens também desenvolveram uma maneira melhor de fazer essa parte de abertura de arquivo chamado contexto. você cria um contexto. Então, o contexto é criado com essa declaração with. Você põe with, aí depois bota o open, que você quer fazer. Aí bota as f aqui. É como se fosse assim. o f, como se fosse, f é igual ao open file requirements.txt, mode r, encoding.tf8. É como se fosse assim. Então, mas você faz dessa forma aqui. With open as f, dois pontinhos. Aí dentro aqui, indentado. Você abriu um contexto. Você abriu um contexto. Aí, agora você faz a leitura. Você trabalha com o f aqui, esse cara aqui, normalmente. Então, esse exemplo aqui que eu vou fazer primeiro, é a abertura de um arquivo chamado requirements.txt, que a gente vai fazer uma leitura dele, é o modo r, que é abrir para ler. E a codificação do tf8. Então, eu vou abrir esse arquivo, aqui, e vou criar esse objeto f. E esse objeto f, com ele eu vou manipular o arquivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o arquivo, vou ler agora o arquivo. Porque essa primeira parte aqui, ele cria esse objeto f, mas é só como se fosse um ponteiro lá para o arquivo. Não fez nada com ele ainda. Vai fazer agora aqui, quando eu faço um f.read, que é um método de leitura desse arquivo. Aí, em seguida aqui, eu saio aqui do if, e venho para fora, nesse exemplo aqui, e dou um print. A vantagem dessa questão do contexto aqui, pessoal, é que ele já faz esse close aqui. Dentre outras vantagens, é sempre bom abrir com esse contexto, porque ele fecha o arquivo direitinho para você, quando termina o contexto aqui, ele sai desse bloco aqui, ele fecha o arquivo, ele mantém tudo direitinho. Então, eu vou executar esse bloco aqui, que ele deve fazer o quê? Ele deve abrir o arquivo requirements.txt, e deve ler o arquivo. Ele coloca nessa variável readData, e aqui eu imprimo essa variável. Então, vamos lá. Rodei aqui. Perfeito. Ele lê o arquivo. E ele fez aqui a leitura e deu um print aqui. O arquivo só tem essas duas linhas, jupiter e jupiterlab, que é um arquivo texto. Tem essas duas linhas aqui. Então, funcionou perfeitamente para o que a gente queria. Vamos ver que tipo de dado é esse readData aqui. Não, ele é um string. Então, quando a gente faz essa leitura aqui, o Python transforma nesse arquivo aqui todo num string, e passa para a gente. Essa string, ela começa aqui com a letra J, vem até aqui a letra R. Aqui tem um final de linha, um carácter que a gente não consegue enxergar aqui, mas é o final de linha, indicando que a gente quebra a linha e depois o jupiterlab aqui. Então, está aqui o tipo é um string. Vamos lá. Lendo tudo de uma vez. Vamos ver aqui algumas técnicas aqui. Eu vou pegar nesse exemplo aqui. Eu vou fazer o with. Open files igual requirements. Mode leitura. E tal, encoding as f. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir um tracinho aqui para separar. Eu vou ler o arquivo. Vou imprimir. Vou imprimir uns tracinhos para separar e vou ler de novo. Vou ler de novo. Depois eu vou imprimir o que eu li novamente. E assim vou finalizar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu rodei aqui. Então, ele leu o arquivo. Ele fez a impressão. Ele fez a impressão desses tracinhos. Ele leu a linha. Ele leu o arquivo todo. O read data ele não especificou. Eu não especifiquei nada. Ele só deu um f.read. Ele leu tudo. Leu o arquivo todo. Colocou. Eu imprimi o arquivo aqui. Print read data também aqui. Vou até colocar aqui um vírgula read data. E vou colocar aqui um 2 vírgula read data. A gente já sabe que a gente pode fazer isso no print. Colocar um número vírgula para facilitar a leitura. Vamos botar aqui. Eu coloquei o print 1 vírgula read data. Aqui o 1. E seguido do read data. Que é a string total. É isso aqui tudo. Depois eu coloquei esse tracinho. E li de novo. E depois eu imprimi novamente. Veio só que não saiu nada aqui. Saiu só o 2. Ele não imprimiu essa parte aqui. Não imprimi essa parte aqui. Porque na realidade ele imprimiu o correto. Quando a gente lê um arquivo. O Python ele cria tipo um ponteiro. Um ponteiro de leitura do arquivo. Ele vem aqui. Quando eu faço aqui o read data. O ponteiro vem no arquivo. Ele lê o arquivo assim. Ele vem aqui. Vai lendo. Vai lendo. Vai lendo. Vai lendo. O ponteiro fica bem aqui. O ponteiro fica parado. Tem um ponteiro bem aqui parado. Se eu faço a leitura de novo. Sem fazer isso aqui. Sem fazer essa parte de cima aqui. Sem ler o arquivo de novo. Se eu faço essa leitura de novo. Ele continua a partir do ponteiro que estava parado. Vem aqui. Continua. Isso faz com que. Ele já está no final do arquivo. Lê de novo. E não imprime nada. Porque de fato ele não leu mais nada. Porque o ponteiro estava no final do arquivo. Então essa é a primeira nuança aqui da coisa. Quando a gente estiver lendo arquivo. A gente sabe que. Existe um ponteirinho. Nesse arquivo. Na leitura do arquivo. Que o Python dá para a gente. Para a gente controlar. Essa. Essa leitura. Para a gente entender. Que a gente pode ler uma parte. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou voltar em seguida. Para a gente fazer umas leituras em partes. Vamos ler uma pequena parte. Enfim. Para a gente entender esse ponteirinho aí. Bem direitinho na parte de leitura de arquivo. Eu vou interromper aqui. E já volto com essa parte da leitura em partes.